Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Nós vamos fazer uma apresentação aqui de um recurso do Windows 10 que muita gente não conhece. É o programa chamado Paint. Eu vou abrir ele aqui, eu tenho aqui na barra de tarefa. Basta somente você pesquisar aqui, por esse nome aqui, Paint, e clicar nesse aplicativo aqui que vai abrir ele, tá? Esse aqui é um editor de imagem, que é um recurso do Windows, muito limitado, básico, mas você pode fazer muita coisa nele, como escrever, copiar, recortar, pintar, redimensionar, como um caso de coisas. Ele é muito limitado, mas para quem não entende de editor de imagem, um programa profissional, pode começar nesse para pegar o gostinho, como é que funciona, aí depois você vai embora, começa a pegar um Firework, um Photoshop, um Premiere, aí daqui a pouquinho você está fazendo aí uma capa para o YouTube, capa para o DVD, aí se empolgou, vira um profissional. Vamos torcer para você, então vamos embora. Vou mostrar para vocês aqui o recurso desse programa, como é que funciona. A gente pode vir aqui, pessoal, primeira coisa, anexar uma imagem aqui dentro. Nós vemos aqui em arquivo, abrir, vamos localizar nossa imagem, selecionar ela e clicar em abrir, que ela vai abrir aqui dentro. Ou simplesmente você seleciona a sua imagem, você pode arrastá-la aqui para dentro. A mesma forma, foi inserir essa imagem aqui dentro. Essa imagem aqui está com uma resolução muito grande, resolução enorme que ela está, está vendo aí? Ela vira para lá e para cá. A gente vai botar ela no padrão aqui dentro para a gente poder trabalhar nela. Vamos clicar aqui nesse menu aqui em cima, exibir. Nós vamos vir aqui na salupa aqui para a gente diminuir ela, menos e menos. Agora a gente pode tratar ela dentro aqui desse programa. Vamos voltar aqui. Se você quiser vir para a tela inteira, somente vocês clicam aqui nessa tela inteira. Ela vai dar o zoom. Para você voltar ao padrão, você clica na tecla ESC do teclado. Ela volta. Vamos gravando as informações aí, pessoal. Vamos voltar aqui para o início. Vamos aprender a recortar ela rapidamente, pessoal. Seleciona aqui. Selecionar. Vamos aqui. Seleciona o espaço que você quer dela. Em retangular. Vem aqui, você seleciona. Pois clica aqui em cortar. Tá? Então aprendemos a cortar. Vamos agora aprender a redimensionar ela, o tamanho dela. A gente não está satisfeito com esse tamanho que é menor. Clique em redimensionar. Clique aqui em pixel. Ela está em 2500. A gente pode estar jogando aqui para 800. Ok. Está vendo aqui? A gente vem aqui. Ó. Branco. Está vendo aqui? Se a gente não estiver satisfeito com esse tamanho, você dá um CTRL Z. CTRL Z. Que ela volta para o padrão, tá? Isso aqui que se chama redimensionar a imagem. Vamos aqui girar ela. Se você quiser girar, clica aqui, ó. 90 grau para a direita. Girar 90 grau para a direita. Girar 90 grau para a direita. Girar 90 grau para a direita. E ela volta o padrão. Aqui tem as funções aqui em cima aqui, que é o lápis, que é o balde de tinta aqui para preencher cores. Aqui onde vamos já já digitar dentro do banco de imagem. Aqui é a borracha. Apagar. Aqui é selecionador de cores, tá? E aqui é a lupa. E aqui está as formas que você quer ir aí dentro do programa. Você pode anexar, tá? Tipo esse quadradozinho que liga aqui. Você vai querer colocar aqui. Tá? Você quer uma seta. Seleciona a seta. E só arrastar aqui o tamanho que você quer da seta. Tá? Você quer uma estrela aqui, ó. Você vem aqui. Só puxar uma estrela. Se você quiser aqui digitar, ó. Clica na caixa de texto aqui em cima. Você clica aqui. Você vai botar aqui, ó. Ramos Informática. Tá aqui. Se você quiser aumentar o texto, ó. Seleciona ele. Você vem aqui e bota setenta e dois. O limite dele aqui está setenta e dois. Mas você pode selecionar e botar a numeração que você quiser. Você pode jogar até o número cem, ó. Jogou o número cem. Clica do lado de fora que aumentou. Caso quiser outra cor, seleciona e clica na sua cor predileta, tá? Se você quiser mover ela de lugar, basta você vir aqui nessa linha. Quando fazer esse quadrado aí em cima, ó. Quatro pontas. Basta você arrastar pra onde você quiser. Tá? Quiser trocar de cor, você pode botar uma outra cor. Tá? Vamos ver se esquecemos de alguma coisa. Aqui as cores já passamos. Transparente. Aqui... Aqui tá como sublinhado. Se a gente quiser tirar o sublinhado, é só selecionar. Se a gente quiser itálico, só clicar aqui em itálico. Quiser trocar a fonte também, a gente pode trocar. Pela fonte que a gente quiser. Tá? Aqui você pode brincar da forma que você quiser, pessoal. Aqui depois que você fazer a arte que você quiser fazer, tá? Basta você clicar que é pouca função aqui dentro, tá? Muita pouca função. Aqui tá a linha de grade, se quiser selecionar. A régua. Tá? Vamos tirar aqui. Desmarcar isso aqui. Eu acho que eu já passei tudo pra vocês. Copiar. Parará. E pra salvar agora. Essa informação aqui, caso você queira salvar, você clica aqui em arquivo. Clica em salvar como a imagem JPEG ou PNG, o formato que você quiser. Clica em salvar. Clica aqui na área de trabalho. Eu vou digitar aqui, ó... Como um teste. Vou clicar em salvar e já tá... Já tá salvo. Caso você queira aqui, ó... Também imprimir. Do jeito que tá, é só você clicar aqui em imprimir, tá? Selecionar a impressora. Se quiser escanear, enviar por um e-mail essa imagem que você fez. Definir como plano do fundo do seu computador. É só você clicar por aqui. Tá ok? Vamos fechar aqui, então. E vamos clicar nessa imagem aqui que demos um teste pra ela. Então tá aqui, pessoal. A arte que nós fizemos ali, ó... Uma brincadeira rapidamente. Só pra explicar pra vocês a ferramenta, tá? Tá salvo aqui no computador. E hoje, então, aprendemos aí, pessoal... A dar um pulo do gato aí pra mexer nesse Paint. Esse recurso de editor de imagem que o Indus traz. Mais pra frente, mais, tu vai pegar o gostinho. Vai começar a trabalhar com esse editor profissional. Forte abraço a todos, pessoal. Dúvida, pergunta, nos comentários. Fui. Tchau, pessoal.